Olá, estamos aqui então para mais uma aula do nosso curso de escatologia. Hoje então vamos estudar sobre a Grande Tribulação, o período tribulacional. Nas aulas anteriores nós vimos os eventos relacionados à igreja. Vamos ver então agora os acontecimentos relacionados à Grande Tribulação, ou seja, o que vai estar ocorrendo aqui na Terra enquanto a igreja estiver arrebatada nos céus. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte, que a Grande Tribulação e os vários eventos que estão envolvidos são um dos fatos mais discutidos, exatamente por terem uma maior dificuldade na interpretação, porque exatamente é nesse assunto que tem o maior número de simbolismo de algumas coisas que a gente realmente fica difícil de interpretar, visto que grande parte desses eventos estão realmente no futuro e a gente não tem uma clareza completa dessa simbologia que é utilizada para vários assuntos relacionados. Então a gente sabe que essa Grande Tribulação, esse período de sete anos, ele corresponde então à 70ª semana de Daniel, como a gente já fez essa relação lá atrás. E lembrando aqui, só que a igreja vai estar isenta desse período, ela já vai estar arrebatada, ela vai estar regozijando nas bodas do corredeiro, já passará pelo Tribunal de Cristo. E a gente prossegue então esse período, que é um período para esse remanescente que fica na terra aqui de gentios e judeus. A gente precisa então, nós vamos fazer agora, como a gente fez nas primeiras aulas, uma cronologia da Grande Tribulação. Eu havia até comentado naquele momento, que como são muitos eventos, a gente não ia, para não poluir um pouco o visual, a gente ia deixar para esse momento agora, a gente fazer essa cronologia. Porque são tantos eventos que justificam a gente ter alguma coisa mais detalhada. Gostaria que você pudesse acompanhar conosco aqui. Nós vamos traçar uma linha do tempo aqui então. Montar aqui o cenário, onde você tem a Era Cristã e o Milênio, e esse período chamado da Tribulação, que a gente sabe que é um período de sete anos. A gente associa esse período então com as setenta semanas de Daniel. Esse período da Tribulação é dividido ao meio, onde a gente tem três anos e meio, que são chamados de mil duzentos e sessenta dias, ou quarenta e dois meses, as duas metades. E então a gente tem esse cenário aí, para a gente começar em cima dele, a desenvolver os acontecimentos. Eu gostaria de, durante essa cronologia, fazer também uma menção da visão que ocorre em Apocalipse, no capítulo 12. No capítulo 12, João vê então um grande sinal no céu. Então tem uma mulher, uma mulher que fala, nós vamos ler aqui em seguida os versos, e fala que essa mulher recebe a perseguição do dragão e eu vou linkar essa visão com essa cronologia aqui, porque eles estão intimamente ligados. Então nós vamos começar exatamente por isso. A gente já fez essa associação da tipologia dessa mulher como sendo a nação de Israel. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. A gente vê até pela história lá de José, o sonho de José no passado, a gente vê uma associação dessas características com a nação de Israel. Então, essa mulher representa a nação de Israel e nesse contexto, durante a era cristã, nos primórdios da era cristã, a gente vê o seguinte, a própria igreja surge e é concebida nesse contexto. Então, os primeiros cristãos são judeus e eles são responsáveis pela pregação do Evangelho. Jesus mesmo falou, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sermieis testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a gente vê a igreja sendo gerada nesse contexto judaico, os primeiros cristãos sendo judeus e levando essa pregação. Então, há o crescimento da igreja e durante toda a era da igreja ali, a gente vê o período da igreja sendo representado por aquelas sete igrejas do Apocalipse e a gente vê um determinado momento onde acontece o arrebatamento que são todos os crentes salvos de todas as épocas da igreja que foram, então, ali, que surgiram e cresceram ali. Os mortos serão ressurretos, aqueles que ficaram vivos até a época, na época do Apocalipse, do arrebatamento. Eles serão, então, transformados. A gente vê, então, essa simbologia do corpo de Cristo sendo formado ali. Como eu já havia falado das tipologias da igreja como edifício, como corpo, como noiva. Nesse caso aqui, como se trata de um nascimento, a mais apropriada aqui é a gente fazer uma analogia com o corpo, conforme lá em Efésios, no capítulo 4, verso 16, fala que dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, a gente vê esse filho varão, que ele vai nascer. Há uma perseguição do dragão a esse filho que vai nascer lá no passado. A gente vê uma analogia com o que Herodes fez também quando Jesus nasceu. e no momento, então, do nascimento, há uma perseguição que representa exatamente uma perseguição aos crentes, aos cristãos, antes do arrebatamento. Essa perseguição já ocorre de certa maneira, pode ser intensificada um pouco mais à medida que se aproxima o arrebatamento. E fala, então, que esse filho varão vai reinar as nações com seto de ferro. Em Apocalipse 19, 15, fala, de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações e as governará com seto de ferro. Está falando de Jesus, nesse caso aqui, só que em Apocalipse, no capítulo 2, ele faz essa mesma citação. Fala, Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o final darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com seto de ferro e as despedaçará a um vaso de barra. Então, a gente vê, realmente, esse papel vai ser dado tanto a Cristo quanto à Igreja após o retorno. Bom, o que acontece aqui? Aí existe aqui um paralelo sobre a colheita. Eu já havia falado sobre as três fases da colheita, mas existe também um paralelo sobre o produto da colheita. Nesse primeiro momento, o primeiro produto a ser colhido na colheita em Israel era a cevada. E o que acontece? Como que a cevada é... Como que é separado ali, o produto da cevada da casca? Eles pegavam, então, aqueles garfos e jogavam a cevada para cima e só nessa ação de jogar para cima o próprio vento separava a casca do produto que ficava ali. Nós vamos ver depois que tem mais dois produtos pela frente, o trigo e as uvas, a forma completamente diferente de tratar esse produto. Esse tratamento da cevada sendo jogada para cima e separada pelo vento, ela é exatamente uma tipologia do arrebatamento também. Em seguida, a gente vê essa mesma igreja que nesse momento inicial, tipologicamente, como corpo de Cristo no nascimento, agora ela é recebida nos céus como igreja gloriosa. Aí há uma outra tipologia, que é a tipologia da noiva sendo recebida. Ocorre, então, como a gente já falou na última aula, o tribunal de Cristo, onde são julgadas as obras. Existe, então, uma recompensa uma recompensa que acontece e essa recompensa seria, então, a determinação de responsabilidades que serão exercidas no futuro. Começa, então, as bodas do Cordeiro. Durante esses sete anos, a igreja vai estar, então, isenta dos acontecimentos na Terra. Ela vai estar, então, festejando esse momento nos céus. A gente vê, a partir daí, voltando para o capítulo 12 de Apocalipse, na visão da mulher e do dragão, a gente vê que ocorre uma guerra, então. É falado o seguinte, que o dragão, ele guerreia com Miguel e ele, então, expulso dos céus e ele desce à terra. A gente vê, também, aqui, um paralelo. O que acontece? Lá em Efésios, o que seriam essas regiões celestes? Efésios 6, no capítulo 6, versos 10 a 12, fala o seguinte, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra oscilados do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A gente vê, então, que essas regiões celestiais, e ainda um outro verso, também, em Efésios, fala que ele nos bifificou e fala que em outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, a gente vê o seguinte, Satanás não está lá no inferno, igual aquela visão medieval, ou fazendo sambinha lá, e tudo mais. A gente vê uma visão totalmente distorcida sobre esse assunto aí. Ele realmente, ele governa essas potestades a partir das regiões celestiais, ele comanda as suas hostes do mal aí, e o que a gente vê acontecendo nesse momento aqui, é que ele realmente vai ser, no início da grande tribulação, ele vai ser desalojado. Ele vai perder exatamente essa posição, ele vai ser expulso dessa posição que ele tem hoje em dia, e ele desce, então, para a terra, em Apocalipse, fala sobre essa batalha, no capítulo 12, eu vou ler aqui, fala, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo, lhe sobra pouco tempo. Então, a gente vê o seguinte, Satanás, então, ele é expulso dessa região celestial que ele ocupa hoje em dia, ele está pessoalmente, agora, na terra, no início da grande tribulação, e ele sabe que resta pouco tempo, que são apenas sete anos pela frente, e começa, então, de uma forma mais específica, cumprir o que a Bíblia chama do mistério da injustiça. Bom, nesse momento, a gente vê, então, no capítulo 5 de Apocalipse, um livro, que é visto lá, com sete selos. Se a gente estudar profundamente esse livro, a gente vê, faz um paralelo com uma escritura de terra, a gente está vendo aqui, é o que? É um processo de reintegração de posse, a gente pode falar até assim, esse tipo de livro, ele era feito quando uma terra era arrendada para outra pessoa, então, ele era escrito por dentro e por fora, ele tinha selos, existia a necessidade de testemunhas, para a elaboração desse contrato, e agora, figuradamente, ele é, os selos começam a ser abertos, são sete selos que vão ocorrer, nós vamos ver aí durante a grande tribulação, como é que será a distribuição disso aí, e o primeiro selo, ele é aberto, e o que diz ali é o seguinte, um cavalo branco, o Apocalipse 6, 2, fala o seguinte, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer, segundo a Tessalonicenses, a gente fala lá, pois, capítulo 2, verso 7 e 8, fala, pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja colocado fora, que foi o arrebatamento da igreja, já aconteceu, e então será revelado este inimigo, a quem o Senhor Jesus matará lá no final com o sopro da sua boca e destruirá a manifestação da sua vinda. Então a gente vê que nós vamos ver depois em detalhe cada selo, cada cavalo, cada coisa dessa, nós estamos tendo somente um panorama no momento, a gente vê que é nesse período que vai ser manifestado um homem que a gente chama de anticristo, e provavelmente através dele será feito então um acordo, lá em Daniel 9,27, um acordo com muitos, a gente tem chamado isso de um acordo de paz, ou seja, vai ser um acordo envolvendo a nação de Israel, a gente sabe que durante esse primeiro período, essa primeira metade da grande tribulação, lá voltando em Apocalipse 12, fala que a mulher então que representa a nação de Israel, ela vai ser levada o que? Vai para o deserto, e nesse deserto ela recebe duas asas como de águias, para ser o que? Sustentada, fala inclusive que o Dagão lançará correntes de água, mas o deserto vai absorver isso, ou seja, ela não vai ser tocada durante esse período, exatamente porque está amparada por um acordo internacional, a gente vê então a nação de Israel sendo preservada durante essa primeira metade. temos que falar também sobre um acontecimento no capítulo 11 de Apocalipse, porque várias coisas ali estão acontecendo simultaneamente. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 11, verso 3, fala, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias vestidas de saco. Então a gente tem que procurar posicionar, já que é metade da grande tribulação, as duas testemunhas a gente tem que posicionar ou na primeira metade ou na segunda metade. A gente vai ver posteriormente que claramente eles estão posicionados na primeira metade, nós vamos entrar nesse detalhe quando a gente estiver vendo cada peça desse quebra-cabeça. Nós estamos dando um panorama aqui no quebra-cabeça para a gente visualizar e depois nós vamos vir em detalhes em cada parte dessa. Então a gente sabe que nesse período vão estar essas duas testemunhas, que a Bíblia chama das minhas testemunhas, operando aí na Terra nesse período. Além disso, a Bíblia cita, como já falou em aulas passadas aqui, que haverá então a construção do terceiro templo. Volto a falar aqui que alguns interpretam que ele será reconstruído antes do arrebatamento. A gente está colocando aqui após o arrebatamento. Essa construção, nós vamos vê-la mais para frente que ela pode ter alguma ligação com essas duas testemunhas. Há textos que a gente vai poder absorver essa informação. E além disso, a Bíblia ainda cita um outro grupo de pessoas que são os 144 mil selados, que são judeus, que também vão operar durante todo esse período da Grande Tribulação. Nós vamos ver em maiores detalhes mais para frente. Bom, continua então a abertura dos selos. Aparece um cavalo vermelho. O cavalo vermelho aqui só adiantando uma posição são realmente guerras, é uma perseguição enorme que vai acontecer após a ascensão desse homem, desse anticristo. E a gente vê então a segunda figura que eu havia falado com vocês da colheita, o segundo produto. O segundo produto aí então é o trigo. O trigo então quando ele é colhido e para fazer essa separação aí da farinha, da casca, o que acontece? Ele precisa ser moído. Ele passa então por um processo, esse processo de ser moído. Em Israel havia uma pedra que eles usavam exatamente para moer esse trigo e não era para ser diferente, o nome dessa pedra é Tribulon. É exatamente dessa expressão que vem a palavra tribulação. Então a gente vê o que acontece, essa representação desse trigo, exatamente as mortes, os mártires que vão acontecer nesse período que vão se opor a esse governo do anticristo que vão aceitar até uma pregação nós vamos ver que vai ter salvação durante a grande tribulação ainda, vai continuar ocorrendo e esse símbolo aí então do trigo sendo moído. Prossegue então com o terceiro selo o cavalo preto em seguida o cavalo amarelo que nós vamos ver que não é amarelo é verde mas nós vamos ver mais para frente e outros selos que vão se acontecendo então na sequência. Quando acontece o último selo que é o sétimo selo alguns eventos acontecem aqui e são então disparadas as trombetas sete trombetas que vão ser disparadas então. Então o sétimo selo na verdade ele faz referência a sete trombetas por isso que os selos ali aquela barra ela está estendida até o final ou seja na verdade o último selo só termina quando terminam as trombetas né então a gente tem os juízos então das trombetas sendo derramadas sendo tocadas né uma, duas, três, quatro e a quinta trombeta ela recebe uma designação especial que é o Ai é o primeiro Ai e em seguida na sexta trombeta ela recebe o nome do, ela é o segundo Ai então é, por que que eu estou posicionando ela exatamente no meio ali a gente tem uma referência temporal no Apocalipse que dá um norteio pra gente é, que fala o seguinte após a vinda das duas testemunhas exatamente no final do seu ministério é, existe uma referência falando o seguinte é passado então o segundo Ai se o segundo Ai ele é a, 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 a sexta trombeta então a gente posiciona isso dessa forma dessa forma sequencial aí por causa disso tá só pra gente é, ter essa percepção em seguida então a essa sexta trombeta a gente vem então com a é, o que que ocorre nós estamos exatamente no meio do período tribulacional é, vem então a quebra aquela quebra do acordo segundo lá Daniel capítulo nove, vinte e sete fala que o príncipe né, que haveria de vir ele faria esse conserto e que na metade desse tempo ele, ele quebraria viria então o conserto e viria então a, a abominação desoladora então é exatamente isso que tá ocorrendo aqui agora então há uma mudança na marcha é, dos eventos é, as coisas realmente começam a, a progredir por um, por um império muito mais acirrado por eventos é, é, muito mais vão falar assim que trazem um perigo maior até pro povo de Israel e é nesse tempo aqui na metade da grande tribulação que é manifesto que a Bíblia fala sobre a besta que emerge do mar tá é, a gente pode fazer um paralelo inclusive o seguinte na visão da mulher o dragão ele persegue a mulher durante um tempo ela é protegida fala que ele vai então é, é, perseguir os remanescentes que são aqueles judeus, né assinalados e que então o dragão ele se posiciona na areia do mar nesse momento ele vê é, surge então no capítulo 13 a besta que emerge do mar que nós vamos também entender o que é essa besta um pouco mais pra frente é, fala ainda de uma meretriz que tá montada na 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 besta com isso a gente vê a figura de três mulheres né a primeira mulher sendo Israel a segunda mulher é, é, a igreja que tá nas bodas do cordeiro lá em cima e a terceira mulher é uma meretriz que tá então é, assentada sobre essa besta e, é, como um 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 ajudador desse desse anticristo ou dessa besta aparece então a figura do falso profeta que nós vamos estudar também mais pra frente é, essa segunda metade então ela é marcada por uma perseguição intensa, né do anticristo sobre a nação de Israel e aqui que entra então a terceira o terceiro fruto da colheita né que é a colheita da uva e como é que é feita essa separação da casca a uva é pisada né ela tem que ser pisada então fala no no lagar, né e então é isso é uma referência exatamente que vai acontecer nesse período então tem a primeira analogia ali a cevada que é jogada pra cima e separada pelo próprio vento a segunda etapa ali então sendo os mártires são gentios que vão se converter sendo passando então pelo tribulom a pedra ali pra moer o trigo e em terceiro lugar a uva então que vai ser agora pisada nessa segunda metade é uma perseguição intensa sobre a nação de Israel na segunda metade da grande tribulação voltando um pouquinho ali na metade a gente vê as duas testemunhas elas então cumprem o seu ministério e no finalzinho do seu ministério elas são mortas então por essa besta por esse anticristo eles vão ficar expostos ali na cidade de Jerusalém seus corpos e vão ressuscitar no terceiro dia e eles são então arrebatados também para o céu e já não vão permanecer mais em seguida é tocada então a sétima trombeta e a gente já está então dando início à segunda metade e essa terceira trombeta é chamada de o terceiro ai que nada mais é o seguinte que são as sete últimas taças que serão derramadas durante a segunda metade da grande tribulação então a gente vê uma, duas, três, quatro, cinco, seis sete taças dos juízos dos últimos juízos que vão ser derramados segundo nesse último período aí da grande tribulação no finalzinho da grande tribulação a gente vê então esse cerco sendo intensificado em torno de Israel ali a perseguição sendo cada vez maior cada vez maior contra o povo de Israel e quando já realmente não tiver mais saída a coisa estiver tomando rumo sem precedentes ali a gente vê então o retorno de Cristo a segunda vinda de Cristo onde ele volta e coloca os pés ali sobre o monte das oliveiras conforme fala em Zacarias capítulo 14 e ocorre então a chamada batalha do Armagedon é onde os exércitos do inimigo eles serão vencidos ali fala até com o sopro de Jesus vai vencer esses inimigos ali e fala sobre o falso profeta e o anticristo sendo então lançados no lago de fogo e enxofre depois desses eventos aí então essa aí gente seria uma cronologia uma visão geral aí do período tribulacional da grande tribulação e nós vamos ver agora com maiores detalhes alguns desses eventos aqui e a gente vê o seguinte o que é falado sobre a grande tribulação que vai ser realmente um período de grande aflição sem precedentes na história humana esses versos a gente pode ver Mateus 24 21 fala porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tão pouco há de haver em Mateus 24 29 fala e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá a lua não doará sua luz e das estrelas cairão do céu as potências do céu serão abaladas novamente fala sobre a aflição em Marcos ele repete falando a aflição tal e Jeremias 37 fala o seguinte porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante é tempo de angústia para Jacó ele porém será salvo dela inclusive esse tempo principalmente essa segunda metade da grande tribulação ela recebe esse nome o tempo de angústia de Jacó em Daniel no capítulo 12 verso 1 fala o seguinte e naquele tempo se levantará Miguel é o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro então realmente será um tempo uma aflição sem precedentes na história humana principalmente para o povo judeu e olha que eles já passaram muita coisa aí em termos de aflição então só para a gente revisar aqui quais seriam os propósitos desse período tribunacional em primeiro lugar a purificação dos judeus para receberem a Jesus como o Messias nesse período hoje a gente vê como que existem escamas nos seus olhos eles não conseguem ainda reconhecer Jesus até alguns reconhecem como profeta mas não como realmente sendo o Messias a gente vê lá em Ezequiel no capítulo 20 nos versos 33 e 38 que fala o seguinte vivo eu diz o Senhor Deus que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada e de renar sobre vós e vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras das quais andais espalhados com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada e vos levarei ao deserto dos povos e ali face a face entrarei em juízo convosco como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito assim entrarei em juízo convosco diz o Senhor Deus também vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim da terra das suas peregrinações os tirarei mas a terra de Israel não voltarão e sabereis que eu sou o Senhor então a gente vê durante a grande tribulação um período de tratamento de Deus com o povo judeu fala que eles vão realmente passar debaixo do cajado do Senhor que haverá uma separação daqueles que continuarem rebeldes e daqueles que vão finalmente fazer esse reconhecimento reconhecer reconhecerem Jesus como o Messias então esse período vai ser realmente uma volta do povo é uma restauração espiritual onde juízos vão estar sendo aplicados sobre eles e eles finalmente vão reconhecer o segundo propósito então é sobre as nações gentílicas a gente vê em dois versos aqui falando sobre isso Apocalipse 3.10 fala como guardaste a palavra da minha paciência também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo o mundo para tentar que é pôr a prova e experimentar os que abritam na terra e segundo Tessalonicenses 2.11.12 que fala por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira para que sejam julgados todos os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade então a gente vê também esse juízo vindo sobre as nações sobre os gentios nessa época todos aqueles que não não creram na verdade e a gente ainda tem que parar um pouquinho aqui para falar sobre o seguinte porque a faça vai ocorrer vai ter salvação então na grande tribulação então ou seja aqueles que eram membros da igreja mas que não eram crentes apenas nominais que não levavam a coisa séria eles vão ter uma segunda chance nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho quando a gente entrar nessa questão da salvação durante a grande tribulação eu gostaria de falar um pouco dar um pouco mais de detalhes sobre esse acordo que a gente chama esse acordo de paz que tem lá em Daniel 9 e 27 fala o seguinte ele está falando do anticristo fará firme aliança com muitos por uma semana então essa aliança esse acordo tudo indica que será envolverá se não todas as nações da terra uma grande parte delas envolvendo inclusive Israel o que a gente vê hoje em dia é realmente aquela região do oriente médio sendo uma região complicada e vários conflitos o tempo todo então provavelmente será feito um acordo que vai envolver aquela questão ali a gente vê a questão dos judeus hoje em dia muitos judeus eles não reconhecem jesus como seu messias porque o reino não foi implantado na primeira vinda ou seja a visão que eles têm do messias é aquele messias que virá sentará no trono de davi como isso não ocorreu ainda eles realmente ainda não reconhecem não tem esse reconhecimento de jesus como messias e os rabinos ortodoxos hoje em dia eles esperam um messias com as seguintes características ele tem que ser um judeu da tribo de judá que exatamente conforme diz a palavra lá que virá ele será um político muito capaz que vai trazer paz à terra eles creem numa manifestação desse messias ainda nessa geração nossa a gente tem vários documentários que falam de rabinos atuais falando nesse tom e através dele será reerguido o novo templo em jerusalém que é realmente uma expectativa deles para essa nossa geração então esse acordo ele vai ser realizado no início da grande tribulação será feito com muitos a gente já tinha falado aqui envolvendo várias nações num acordo que não envolva todas as nações ele no conflito ele não tem como prosperar e aqui tem uma afirmação aqui que ele está mais para especulação mas fala o seguinte que provavelmente implicará na destruição de armas nucleares e armas de destruição em massa por que que está sugerindo isso aqui inclusive já existem certos movimentos atualmente mesmo que a gente tenha falado que o ideal é a gente não olhar a profecia com os olhos atuais por isso que eu estou falando que se trata de uma especulação sobre o desarramento a gente vê grupos até sendo indicados para ganhar o prêmio Nobel da paz relacionado a esse assunto do desarmamento outras passagens sugerem que ocorra esse tipo de desarmamento por que? porque lá a gente vai ver a guerra do Armagedon ela sendo travada corpo a corpo exército se deslocando se fosse uma guerra nuclear bastaria apertar um botãozinho não precisaria nem de exército nem de coisas desse tipo então ele sugere que realmente e outra coisa é quando a gente vê no primeiro cavalo o cavalo branco a gente vai ver mais para frente que trata da ascensão do anticristo o cavaleiro ele tem um arco mas não tem as flechas então a gente vê ali talvez um indicativo ali de que neste acordo de paz já tem sido ventilado o desarmamento e então virá a reconstrução do templo e com a reconstrução do templo então a questão do restabelecimento das práticas judaicas inclusive do sacrifício diário e todas o ritual judaico de ofertas e tudo mais isso já está tudo preparado as pessoas os sacerdotes os levitas já se fala até da ovelha vermelha que já foi restabelecida segundo a lei então já estaria tudo pronto e é nesse período que é reconstruído o terceiro templo então o que acontece quando pois vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel que está no lugar santo então que ele entenda a gente sabe que esse acordo então mais para frente ele vai ser quebrado Jesus alertou sobre isso e fazendo até a ligação do que ele estava falando com o profeta Daniel e vem então o que a Bíblia chama de abominação desoladora Jesus fala dessa abominação desoladora que é a mesma expressão que o profeta Daniel usa e a gente sabe então da correlação disso com o anticristo lá em Apocalipse vai explicar então um pouco mais o que seria essa abominação desoladora o que é descrito para a gente lá que o anticristo então a partir do meio da grande tribulação há uma mudança então das marchas ali e ele não só terá o apoio de dez nações dez nações inicialmente ele vai exigir o que uma adoração de si mesmo e vai colocar uma imagem de si mesmo no templo em Jerusalém é o que fala lá já lemos Daniel 9 27 em Daniel 11 31 ele repete essa questão da abominação desoladora em Daniel 12 11 ele também repete sobre essa abominação e Mateus Jesus cita esse mesmo fato lá fazendo essa então essa composição esse link entre os assuntos como eu havia falado então nós vamos voltar agora em alguns detalhes e vamos falar agora sobre as duas testemunhas essas duas testemunhas é interessante a gente notar ela aparece lá no capítulo 11 de Apocalipse no texto aqui ele fala o seguinte Apocalipse 11 3 darei poder a minhas duas testemunhas e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias ou seja três anos e meios vestidas de saco essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da Terra e se alguém lhes quiser fazer mal fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos e se alguém lhes quiser fazer mal importa que assim seja morto estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos diz da sua profecia têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas todas quantas vezes quiserem e quando acabarem o seu testemunho a besta que sobre do abismo ou seja exatamente na época em que a besta está subindo do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito onde o seu senhor também foi crucificado e homens de vários povos tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por três dias e meio e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros porquanto esses dois profetas tinham atormentados os que habitam sobre a terra depois daqueles três dias e meio o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés e caiu grande temor sobre e ouviram uma grande voz do céu que ele dizia subir para aqui e subiram ao céu em uma nuvem e os inimigos os viram e naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a décima parte da cidade e no terremoto foram mortos sete mil homens e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu e esse trecho aqui termina com um verso interessante que fala o seguinte é passado o segundo ai e eis que o terceiro ai cedo virá então é por isso mesmo que a gente falou aqui que esse tempo aqui das duas testemunhas ele ocorre então na primeira metade da grande tribulação e o interessante a gente notar é que existe uma correlação desse texto em Apocalipse 11 com o texto em Zacarias onde exatamente ele usa a mesma terminologia Zacarias 4 de 1 a 3 e de 11 a 14 fala o seguinte ora o anjo que falava comigo voltou e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono e me perguntou que vez respondi óleo e eis um castiçal de todo de todo de ouro e um vaso de azeite com sete lâmpadas e as sete canudos que se unem as lâmpadas que estão em cima dele e junto a ele há duas oliveiras uma uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda então aqui há uma menção exatamente a duas oliveiras da mesma forma como é falado lá em apocalipse falei mais e lhe perguntei que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal segunda vez lhe falei perguntando que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado ele me respondeu dizendo não sabes o que é isso eu disse não meu senhor então ele disse esses são os dois ungidos que assistem junto ao senhor de toda a terra então a gente vê o seguinte a profecia que na época de zacarias ele estava fazendo menção a dois personagens históricos que seria né são hoje pela interpretação seriam associados à figura de zorobabel e Josué o sacerdote Josué que era o que o líder governamental e um líder espiritual da época o zorobabel trouxe uma primeira leva de judeus que estavam voltando do cativeiro babilônico e através dele né e do sacerdote Josué é que foi reconstruída ali o templo a gente vê um paralelo disso e sendo inclusive a menção sobre o candelabro que dá a luz e a oliveira que fala sobre a unção então a gente pode fazer um paralelo desse texto com o texto em apocalipse no capítulo 11 como se estivessem falando do mesmo evento né é aqui que entram algumas conjecturas falando a respeito que essas duas testemunhas além de estar revivendo ali o ministério de Jesus e fazendo essa pregação para os judeus dos messias seriam pessoas usadas também na reconstrução desse terceiro templo segundo esse paralelo de Josué e Zorobabel e em relação a luz e a unção o que a gente vê é o seguinte Romanos 11 8 fala como está escrito Deus lhes deu um espírito de atordoamento está falando dos judeus olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje e a gente sabe que essa situação ela vai começar a mudar exatamente nessa época onde os olhos deles vão ser abertos eles vão ser iluminados para estar enxergando a pessoa do messias e é exatamente ali que fala do candelabro que dá a luz e em 1 João capítulo 2 20 fala o seguinte ora vós tendes a unção da parte do santo e todos tendes o conhecimento isso por quê porque fala do derramar do óleo exatamente nessa ocasião essas duas ilustrações do candelabro com a luz do derramar do óleo como sendo o conhecimento que está vindo ali para eles agora de coisas que estavam encobertas e eles agora vão passar a ver e a entender sobre quem realmente é o seu messias então só fazendo um resumo aqui então as duas testemunhas elas surgem no início do período tribulacional em Apocalipse 11 vai falar sobre essas duas testemunhas todo esse capítulo 11 é um parênteses que é feito ali em Apocalipse entre a a sexta e a sétima tombeta o ministério deles dura então durante toda a primeira metade da grande tribulação três anos e meio então os propósitos de Deus eles anunciam o evangelho do reino os juízos divinos para os judeus eles fazem essa eles revivem ali o ministério de Jesus para que os olhos dos judeus então sejam abertos em relação ao verdadeiro messias o fato deles estarem vestidos de pano de saco simboliza o conteúdo teor da mensagem deles que é uma mensagem de arrependimento para o povo judeu ou seja na verdade é a última chamada para o arrependimento e a gente vê ali então falando que elas estão vestidas desse pano de saco e aí fica aquela pergunta mas quem seriam essas duas testemunhas também existe uma grande polêmica respeito desse assunto que é um detalhe até que eu diria irrelevante não tem assim tanta importância saber quem são essas duas testemunhas mas a gente pode considerar o seguinte primeiro por que que são duas elas são duas porque exatamente em Deuteronômio fala de 19 e 15 uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado seja qual for o pecado cometido pela boca de duas ou três testemunhas se estabelecerá o juízo a gente vê isso acontecendo em várias outras ocasiões na ressurreição de Jesus tinha duas pessoas na ascensão de Jesus também tinha dois homens que entregaram a mensagem em Sodoma e Gomorra também foram enviados dois anjos Moisés e Arão diante de Faraó dois Zorobabel e Josué dois Pedro e João dois Paulo e Silas sempre eram de dois a dois exatamente a questão das duas testemunhas só um fato interessante aqui para a gente notar é que Apocalipse ele antecipa um acontecimento que é interessante porque ele fala em Apocalipse 11 9 fala o seguinte homens de várias povos tribos e línguas e nações verão seus corpos por três dias e meio e não permitirão que sejam sepultados ou seja como que naquela época as pessoas imaginavam vai ter homens de todas as tribos povos e essas pessoas vão ver essas pessoas com os corpos durante três dias eles poderiam imaginar ou vai vir todo mundo para Jerusalém naquela época e houve épocas até que as pessoas interpretaram da forma como se a terra fosse toda de vidro vai ficar transparente para todo mundo poder observar aquilo ali hoje em dia a gente sabe que exatamente isso provavelmente será transmitido e todo mundo vai assistir através das redes sociais e da comunicação que existe aquela questão que eu havia falado então da cronologia ou seja após o período das duas testemunhas então vem o segundo ai a gente vê que dura então até a segunda metade bom vamos prosseguir então aqui em relação a quem seriam essas duas testemunhas como eu falei motivo aí de algumas controvérsias existem basicamente duas interpretações uma simbólica que fala que essas duas testemunhas elas não são pessoas propriamente ditas que seriam representações de no caso aqui da lei e dos profetas seria a própria palavra que seria difundida durante a grande tribulação que eles então dizem que isso seria uma simbologia da divulgação da palavra sendo leis e profetas sendo interpretada ali divulgada ali durante a grande tribulação mas que não seriam duas pessoas literais a segunda interpretação é que realmente são duas pessoas dois homens que exercem seu ministério eles são enviados são pessoas literais e até fica difícil essa primeira interpretação quando fala que os corpos são pendurados ou seja saindo dessa interpretação literal é difícil interpretar essa parte aí que fala sobre eles sendo mortos e tendo seus corpos pendurados então partindo desse pressuposto aí da interpretação literal ainda existe mais uma pergunta para dizer o seguinte mas quem que seriam essas pessoas se são pessoas mesmo literais seriam quem existem também duas posições uma é que são homens literais mas não identificáveis ou seja não tem como a gente saber porque vão ser pessoas que estarão na terra naquela ocasião e que serão enviadas e a segunda interpretação é de que não vão ser homens literais mas são pessoas que já vieram à terra anteriormente e que voltarão e os candidatos aí nessa segunda hipótese seriam os Elias Moisés e Enoque existem aí posições a respeito disso aí como eu já havia falado são detalhes que não são tão importantes assim apesar de existir grandes polêmicas você tem posições aí a favor de uma e outra pensamento bom em seguida aqui nós precisamos também identificar a respeito desse outro grupo que aparece que são os 144 mil selados vamos ler o texto que aparece então em Apocalipse em Apocalipse surgem duas menções a esse grupo ao mesmo grupo ou seja são duas passagens que falam a respeito do mesmo grupo está lá em Apocalipse no capítulo 7 de 7 de 1 a 8 vamos ler aqui rapidamente para a gente ver e depois dessas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra nem sobre o mar nem contra a árvore alguma e vi outro anjo subir do lado do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos quatro anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar dizendo não danifiqueis a terra nem o mar nem as árvores até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus e eu vi um número dos assinalados e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel da tribo de Judá 12 mil de Rubem 12 mil cada uma 12 mil Judá Rubem Gade Asser Naftali Manassé Simeão Levi Isaacar Zebulon José e Benjamim a outra passagem que faz menção a esse mesmo grupo está lá em Apocalipse 14 de 1 a 5 que fala o seguinte e olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião e com ele 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas como a voz de um grande trovão ouvi uma voz de harpistas que tocavam as suas arpas e cantavam um cântico novo diante do trono diante dos quatro animais e dos anciões ninguém podia aprender esse cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens estes são os que servem ao cordeiro para onde quer que vá estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro na sua boca não se achou engano porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus então essa questão dos 144 mil selados é também uma questão difícil porque a Bíblia não dá maiores detalhes se não esses dois textos a gente também procura fazer uma interpretação com base em alguns eventos que a gente vê primeiro o seguinte os 144 eles são judeus remanescentes porque é falado claramente e são judeus que se convertem a Jesus porque fala que eles seguem o cordeiro e isso ocorre no início da grande tribulação fala que eles serão assinalados e eles permanecem então fiel e eles dão um testemunho de Cristo durante o período da grande tribulação ou seja o que a gente infere disso aí é que realmente eles têm um ministério um intuito de levar aos gentios ao arrependimento e à salvação que gentios seriam esses povos não alcançados até o arrebatamento da igreja após o arrebatamento da igreja então ou seja o intuito seria realmente essa propagação aí esses 144 mil eles são um grupo especial a gente já vê esses grupos especiais em ocasiões diferentes os próprios 12 apóstolos eram um grupo especial de 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 servos de Deus o próprio grupo dos 70 que Jesus enviou também era um grupo especial e esse grupo de 144 mil é um grupo especial de judeus também que vão ser enviados durante a grande tribulação a gente faz um paralelo disso e tenta fazer uma correlação disso com o verso que está lá em Mateus 24 14 que fala que o evangelho do reino será pregado em todas as nações e aí virá o fim né então muitos intérpretes eles eles interpretam aqui que é essa pregação do evangelho do reino que será feito durante a grande tribulação será feito por esses 144 mil exatamente porque a igreja não está na terra então é necessário então que esse grupo faça essa pregação só lembrando aqui que a referência de apocalipse né 7 e 14 fazem referência ao mesmo povo né é só um detalhe é eles são homens eles são judeus né e são das tribos de israel exceto da tribo de dan e efraim é uma um detalhe que a gente pode abstrair dali como interpretar isso porque que dan e efraim não são incluídos é meio difícil da gente chegar a essa conclusão a gente vê algumas profecias a respeito de dan desde a época de jacó que já dão a entender que realmente haveria problema com essa tribo aí e realmente ocorre durante a ocupação lá em israel a gente vê a rebeldia sendo mais acentuada nessas duas tribos de dan e efraim outra característica é a santidade desse grupo né pode ser interpretada que não literalmente a questão de serem virgens né ou também fazendo referência ao que dá contaminação com a idolatria com a imoralidade e tudo mais e além disso uma outra coisa que a gente leva a entender que esse grupo fará essa questão da pregação é o que ocorre em seguida nesse mesmo texto de apocalipse no capítulo 7 logo em seguida a gente vê uma multidão que aparece no céu e esse grupo é exatamente de mártires de pessoas que se convertem que são martirizadas ali durante esse período então uma outra característica desse grupo especial que a gente pode ver aqui também é sobre esse selo que eles recebem que isso aí pode estar representando que eles são protegidos de alguma forma alguma proteção sobrenatural alguma coisa desse tipo eles são preservados então eles ainda que sejam perseguidos pelo anticristo eles não são afetados então eles teriam essa blindagem é interessante porque a gente vê durante a grande tribulação dois tipos de marca tanto essa marca esse selo que vai ser recebido pelo 144 mil e também essa a marca da besta que nós vamos ver que vai aparecer na segunda metade da grande tribulação bom então essa interpretação ela fala sobre esse grupo especial que tem o propósito de pregação e de propagação do evangelho durante a grande tribulação o que a gente precisa ver aqui então também só complementando essa informação então de qual seria o propósito desse grupo tem um verso interessante não vou ser dogmático aqui para fazer essa correlação mas é no mínimo interessante a gente ler aqui para a gente poder tirar alguma conclusão lá em Isaías no capítulo 66 19 e 20 fala o seguinte estabelecerei um sinal entre elas e enviarei alguns dos sobreviventes às nações a Tarsis aos Líbios aos Lídios famosos Frecheiros a Tubal e a Grécia e as ilhas distantes que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória eles proclamarão a minha glória entre as nações também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém como oferta ao Senhor virão a cavalo em carros e carroças montados em mulas e camelos diz o Senhor farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal trazendo-as em vasos cerimonialmente a questão do cereal e do trigo que vai ser moído então a gente existe um a gente pode parar para refletir e não sendo dogmático falando que é isso que tem a ver mas é no mínimo interessante a gente enxergar e perceber alguma relação disso e como está sendo falado bastante aqui sobre essa questão de salvação então vai ter salvação na grande tribulação é bom a gente perceber o seguinte com certeza haverá porque a gente só por esse próximo verso a gente já tira essa conclusão e esse verso seria exatamente em Apocalipse 7 do 9 ao 17 como nós já lemos parte disso aqui deixa eu ver não lemos não vamos ter que ler vamos lá depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos e clamavam com grande voz dizendo salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro e todos os anjos estavam ao redor do trono e os anciãos e dos quatro animais e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus dizendo amém louvor e glórias e sabedoria e ação de graça honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre amém e um dos anciões me falou dizendo estes que estão vestidos de vestes brancas que são quem são e de onde vieram o próprio ancião perguntou para o apóstolo João deve ter ficado apertado lá na hora e falou e eu lhe disse senhor tu sabes e ele disse-me ou seja o próprio ancião que perguntou respondeu para João estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra nunca mais terão fome nunca mais terão sede nem sol nem calma alguma cairá sobre eles pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima a gente lê isso aqui em paralelo com Mateus 24 14 e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações e então virá o fim a gente realmente chega à conclusão que haverá salvação durante a grande tribulação porém a gente precisa fazer uma ressalva aqui que é o seguinte existem alguns grupos algumas pessoas que falam o seguinte ah então aquele crente que brincou com as coisas de Deus e mandou corretamente né costumam falar então vou ficar vai ficar não vai ser arrebatado vai ficar para a grande tribulação e vai ter uma segunda chance ele vai vamos falar assim ficar para a repescagem a gente crê que realmente não existe essa possibilidade essa pregação e essa salvação aqui seriam realmente para quem nunca ouviu o evangelho e que são pessoas e povos ainda não alcançados que estão ouvindo o evangelho pela primeira vez tá então essa seria essa posição aí mas que realmente haverá salvação haverá salvação inclusive não existe a operação da salvação sem a atuação do Espírito Santo porque tem alguns grupos que acreditam que aquele detentor que será tirado é o Espírito Santo mas como é que a gente tem salvação sem a presença do Espírito Santo o Espírito Santo é Deus não tem como ser tirado da terra e tudo mais bom nós vamos ter que fazer uma pausa aqui essa aula é um pouco grande e nós vamos então terminar a aula de hoje mas o assunto continua nós vamos continuar esse assunto da grande tribulação na próxima aula espero por você tchau 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 tchau